Você sabe utilizar a função aleatório entre o novo EBA? Se não sabe, eu vou estar listando na aula de hoje ao utilizar essa função. Como também estarei listando ao utilizar a função mínimo, aonde vamos estar descobrindo o valor mínimo dentro de um intervalo, tanto no Excel como no VBA. Então, se você não sabe utilizar as formas do Excel no VBA, essa aula é feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? A gente é que lhe gostei. Fica comigo até o final e aprende a ser produtivo com o nosso canal programado Excel VBA. Então, como é que funciona a função aleatório entre no Excel? Então, ela é bem simples. Vou informar aqui o sinal de igualdade e vou estar aqui, ó, aleatório entre. Ela vai me pedir apenas dois parâmetros, ó, o inferior e o superior. O que seria isso? Primeiro, eu vou passar um valor inicial e depois um valor final. Então, primeiro eu vou passar um valor menor e depois vou passar um valor maior. Então, o cálculo entre esses dois valores será o que será gerado. Então, vai gerar aqui números aleatórios. Dependendo da quantidade de intervalos, pode ser que vá repetir os valores, mas vai gerar números aleatórios. Então, observe, ó, vou passar aqui o valor inicial, por exemplo, de 1, ponto e vírgula, para que eu avance para o próximo parâmetro. E vou passar aqui o valor final, ó, por exemplo, 100. Vou dar aqui um enter, retornou o número 46. Observe que ao sair aqui da célula, ó, ele vai gerar um outro número aleatório na mesma célula. Ao arrastar aqui a nossa fórmula, ó, gerou números aleatórios. Então, se eu põe em alguma célula que tenha essa fórmula, ó, gerou números aleatórios. Então, assim funciona a fórmula aleatório entre no Excel. Agora, como é que eu faço essa mesma fórmula no PBA? Então, tem N formas de eu estar atribuindo uma mágoa e eu vou utilizar aqui uma forma. Então, vou clicar em Inserir, Formas, posso escolher qualquer uma dessas formas e vou escolher aqui o retângulo de cantos arredondados. Vou contornar aqui a nossa planilha, vou clicar com o botão direito sobre ele, atribuir mato e vou clicar em Novo. Então, o que eu estarei fazendo? Primeiro, eu vou estar gerando um número aleatório para a célula B2. Quando você entender a lógica, a gente faz para as demais células. Eu vou informar aqui, ó, o range, que é o intervalo. Vou passar a célula que eu quero retornar o valor, a célula B2. E vou informar aqui o meu cells. E como é que eu chamo agora a função aleatória do render aqui no PBA? Se eu digitar, ó, aleatório entre... Aí não parece que não reconhece. Primeiro, porque a forma está em inglês. E segundo, para que eu acesse as formas de uma planilha, eu tenho que formar o application, que é o excel.worksheet function. Ou seja, eu tenho que formar as funções da nossa worksheet. Então, como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Application, como eu havia dito, o application aqui é o excel.worksheet function. Ponto, e aqui eu vou estar digitando a função aleatório entre, que nada mais é do que essa função aqui, ó. HuntBetWin. Então, observe, ó. Para que ela possa autocompletar, eu só apagar novamente. E vou digitar aqui, ó. HuntBetWin. Abra aqui o parênteses. Observe que ela vai me pedir também os dois parâmetros, ó. O argumento 1 e o argumento 2. Observe que ambos são obrigatórios. Quando o parâmetro estiver entre chaves, é porque ele não é obrigatório. Nesse caso, ambos são obrigatórios. Então, eu vou passar aqui o valor. Algo bem interessante que eu achei aqui no VBA, é que eu posso tanto passar entre atos, como eu posso passar simplesmente só o valor. Observe, ó. Vou informar aqui o número 1. Lembre-se que no VBA, para que eu possa mudar de parâmetro, eu não coloco o de vírgula. Observe que nem aparece a sugestão do próximo parâmetro. Então, eu vou apagar esse ponto de vírgula e vou inserir agora a vírgula, ó. Agora sim, aparece o próximo parâmetro, ó. E vou colocar o valor C. Vejo que o meu parâmetro, o nosso, aleatório, entre aqui no VBA. Então, ao clicar nessa forma, gerou o número 76, ó. Ao clicar novamente nela, gerou agora o número 33. Como é que eu faço agora para estar replicando essa fórmula para as demais células? Então, desventor, visual basic. E aqui, o que eu estarei fazendo, ó? Suponhamos que eu queira estar gerando até a minha linha de número 2, ó. Então, eu vou querer gerar da minha linha de número 2 a linha de número 2. Como é que eu faço, ó? Vou utilizar o laço e repetição, o for next. Onde o for indica para. Para o quê? Para variar o link, que eu ainda não a declarei. Vou informar que ela vai iniciar de 2. Por que de 2? Porque a primeira linha é o cabeçalho. E vai até quanto? Eu quero que vá até a minha linha de número 12. Poderia ir até a quantidade de linhas que eu quisesse. Então, eu vou informar aqui, por exemplo, até 12. E o que eu estarei fazendo? Observe que eu vou apagar esse 2. E vou concatenar com a variável link. Então, dessa forma, eu vou conseguir retornar o valor para a sala B2. No próximo laço, para a sala B3. Até a sala B12, nesse exemplo. E vou informar aqui o next para fechar a estrutura for. Então, ao clicar aqui na fórmula. O que é que rapidamente eu uso aleatórios. Da minha sala B2 até a sala B12. Lembrando que eu posso usar essa mesma fórmula. Diretamente aqui nas propriedades da nossa planilha. Observe. Eu vou copiar aqui a nossa fórmula. Juntamente com o seu evento clique. Vou vir aqui, planilha. Exibir código. Vou selecionar aqui o walksheet. Então, eu estou aqui dentro do evento select change. Conforme eu sair da seleção, ele vai disparar o evento. Então, eu vou utilizar a chamada call. Para que eu possa estar chamando uma macro. Juntamente com o seu evento. E vou colar o nome da minha forma. Com o seu evento clique. Lembrando que toda aquela macro que criamos dentro dessa forma. Eu poderia ter criado diretamente aqui dentro desse evento. Sem precisar chamar a forma. Então, observe. Eu não vou mais precisar clicar aqui na forma. Então, observe. Toda vez que eu clicar aqui em algum canto. Vai tirar números aleatórios. Agora, vou estar listando como utilizar a função mínimo. Para descobrir o valor mínimo em uma determinada coluna. Então, primeiro, o que eu gostaria de fazer? Eu vou só deixar esse comando aqui comentado. Porque eu não quero ficar mudando valores conforme eu clique na célula. Então, como é que eu descubro, por exemplo, o valor mínimo dessa coluna? Então, suponhamos que eu queira retornar para a célula D2. Então, eu vou em Visual Basic. Observe que eu vou voltar a nossa macro dessa forma. Então, eu vou clicar aqui em Visibir. Project Explorer. E a nossa macro está dentro desse modo 1. Duplo clique sobre ele. Então, o que eu estarei fazendo? Eu quero retornar o valor mínimo para essa célula. Então, eu vou informar aqui o Ranger. Vou passar a célula D2. Que é a célula que eu vou ensinar retorno o valor para ela. Vou informar os Cells. E vou utilizar a função mínimo. Aliás, eu nem ensinei a utilizar no Excel. Então, vamos fazer primeiramente aqui no VBA. Então, eu vou informar aqui. Application.worksheet.com E vou chamar aqui a função mínimo. Que é a função mínimo do Excel. Abro aqui o parênteses. Agora, vou informar a coluna que eu quero descobrir o valor mínimo. E tem N formas de conseguir essa resposta. Uma delas é a seguinte. Vou informar aqui o Range. Que é o intervalo. Vou passar que eu quero o valor mínimo da minha coluna B. Então, eu vou passar aqui a coluna B por inteira. Vou informar aqui o Cells. E fecho aqui o parênteses da função mínimo. Então, eu estou querendo descobrir o valor mínimo da minha coluna B. Observe que nesse momento o valor mínimo aparentemente é o valor 21. Então, eu vou clicar nessa forma. E observe. Retornou aqui o valor 12. Ao clicar nessa forma, observe que retornou o valor 1. Porque nesse momento o valor mínimo é o número 1. Ao clicar na forma, gerou o número 28. Porque o valor mínimo nesse momento é 28. No primeiro exemplo, não retornou o número que eu citei. Porque só retorna o valor mínimo. Não nesse momento. Mas depois que eu gero o número aleatório. Então, se você observar nesse momento, o número menor que eu posso estar visualizando aqui é o número, vejamos, 28. Ao clicar aqui na forma, retornou o número 1. Porque agora é o valor mínimo dentro desse intervalo. Ao clicar na forma, retornou o número 4. Porque é o valor mínimo dentro desse intervalo. Outra forma de eu descobrir aqui o valor mínimo nessa coluna, sem precisar informar aqui. ver dois pontos a B, eu posso simplesmente formar o número da coluna. Então, eu posso vir aqui e formar o columns. E formar o número da coluna. Eu quero o valor mínimo da coluna 2. Ao clicar na forma, observe que eu descobri o valor mínimo da minha coluna B, que é a coluna número 2. E tem outras formas de descobrir. O que interessa que você entenda, sempre é a lógica. Então, eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Ela foi super objetiva. Super fácil de fazer. Mas muito importante a você que não conhecia esses artifícios de utilizar essa fórmula no BBA. Olá, convido a você a estar se inscrevendo em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho, caso ainda não seja inscrito, para não perder nenhuma aula gratuita como essa. E se junte aos nossos mais de 29.088 pessoas que têm aprendido Excel, e o melhor, Excel de forma gratuita, com o nosso canal. Então, se inscreva agora para não perder nenhuma aula gratuita. E se junte aos nossos mais de 29.088 inscritos. Eu faço um convite a você, a você que tem aprendido conosco Excel de forma gratuita. Se inscreva no canal Excel com o William Oliveira, clicando nesse botãozinho vermelho. Se inscreva, em breve, eu e o William estaremos fazendo lives, e você que é inscrito em ambos os canais, vai estar podendo nos assistir aulas gratuitas e completas aqui no YouTube. Então, se inscreva no canal Excel com o William Oliveira. E já aguardo para o nosso próximo vídeo.